Banda Metade Eu já fiquei sabendo de outras loucas por aí Um copo de cerveja com delicadeza Que ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela, se faz melhor com ela Tarde Legal com Arthur Silva Do copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que está querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Palavras ter no ouvido, como faz comigo tudo que preciso É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Palavras ter no ouvido, como faz comigo tudo que preciso É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Palavras ter no ouvido, como faz comigo tudo que preciso É saber se você faz amor comigo, como faz com ela Tarde Legal com Marco e Silva Tarde Legal com Marco e Silva Tarde Legal com Marco e Silva Marcos Silva